Pedro tá ali desde cedo, tá circulando as ruas de Curitiba aí conversando com a população em busca de respostas da percepção se de fato existe aí um impacto em relação a isso. Pedro, bom dia pra você. Você conseguiu deixar o carro em casa hoje? Pedro, não deu. Bom dia, Rafa, escola, todos que estão nos acompanhando. Olha, eu usei o carro hoje, então vim trabalhar de carro e muitas pessoas relatam justamente esse como o principal fator que dificulta essa troca por outros meios de transporte. O trabalho, a dificuldade ali de encaixar na rotina, tem outras opções, mas às vezes pelo horário, pelo tempo, pela rotina diária da correria, acaba sendo mais difícil fazer essa troca. Então tem algumas opções, né, durante a campanha que acontece no dia de hoje, como usar o transporte coletivo da capital. A gente lembra que o ônibus também é poluente, mas o que o carro polui com uma, duas pessoas? O ônibus polui conseguindo levar ali dezenas de pessoas fazendo ali o transporte. Então é muito mais ecológico, inclusive, é incentivado que as pessoas usem o ônibus também nesse dia. Além disso, claro, andar a pé, usar as bikes compartilhadas que estão aí circulando sempre por Curitiba também é uma opção. A própria carona solidária, aquela pessoa que anda com uma pessoa apenas no carro, oferecer uma carona para uma, duas, três pessoas, ali conseguir reduzir o número de carros. Às vezes troca três carros que vão fazer o mesmo trajeto por um carro só. Ou ainda também a opção de usar os táxis elétricos aqui da capital paranaense. Conversei com algumas pessoas na rua, com motoristas, e eles falaram dessa dificuldade de trocar o carro, que hoje não conseguiram justamente por conta do trabalho. Vamos ouvir. Mariana, então você usa o carro, você acha que conseguiria trocar pela bicicleta, pelo ônibus, algum outro meio de transporte? Hoje o Curitiba, ele tem um dos melhores meios de transporte do país. Mesmo que ainda seja muito tumultuado e os horários do dia a dia sejam bem apertados, né? O carro facilitaria muito as coisas, mas para curtas distâncias e programado, é possível sim trocar por outro meio de transporte. Olha, no momento não, mas bem que eu gostaria. No momento não, porque eu dependo dele para o trabalho. Mas se eu tivesse uma oportunidade, eu trocaria com certeza. Outra pessoa que eu conversei, Rafa Estola, foi com o Vitor. O Vitor, ele usava o transporte coletivo, é personal trainer, trabalha em várias academias aqui de Curitiba. Eu encontrei ele justamente se deslocando de uma para a outra com a bicicleta. Ele falou que a bicicleta, de fato, mudou muita coisa para ele em tempo, porque em muitos horários ali, de fato, tem um trânsito muito intenso aqui na capital, mas também na questão de saúde, podendo fazer um exercício aeróbico aí todos os dias se deslocando pela cidade. Vamos ouvir. Vitor, então você usava carro, decidiu trocar pela bicicleta, como é que foi? Sim, faz três, quatro anos que eu deixei de usar, na verdade ele é um ônibus, né? Mas se eu usar a bicicleta aqui na cidade, até aproveitando as cinco faixas, aqui na Sete, por exemplo, a gente vai estar cada vez mais ganhando espaço com isso, né? A própria República ali, ela já tem o trânsito compartilhado, ainda falta um pouco de cultura para o pessoal, mas aos pouquinhos está melhorando, e para mim sempre foi melhor, mais prático, mais rápido, a de bicicleta. E você usa para trabalhar, para estudar? Como é que é essa rotina, hein? Eu uso para transporte, para me locomover no trabalho, né? Como eu trabalho em academia, estou sempre de academia para outra, eu uso como meio de transporte. E quais foram os benefícios aí que você encontrou com a bicicleta? Acaba que eu faço um exercício, né? Eu ganho tempo, porque o trânsito aqui tem horários que é complicado, né? Horários de pico pela manhã, à tarde também, à noite. E acaba que eu faço um exercício sem ter que estar em uma academia propriamente. Apesar de trabalhar em academia, acaba que a bicicleta me trouxe um exercício aeróbico ao ar livre, né? Então você nem pensa em largar a bicicleta? Não, por enquanto não. É um excelente meio de transporte. Tem que estar ligeiro com tudo, né? Porque é uma cultura nova aí na cidade, na minha opinião. Tem espaços, está começando a ter mais, mas ainda falta um pouquinho de respeito com o motorista, de carro, até de ônibus, com a gente que anda de bicicleta. Rafa, pessoal, além de tudo, né? A gente lembra que essa campanha aqui acontece em dia, dia mundial, né? Sem carro, todo mundo acontece. Mas a ideia é que seja algo duradouro. As pessoas pensem, de fato, em mudar o meio de transporte justamente pela emissão de carbono, pela emissão de gases poluentes. Esse calor que a gente está aí, com certeza, ou vocês reclamaram ou vocês ouviram alguém reclamando do calorão que a gente está enfrentando aí nos últimos dias. Tem relação com os gases poluentes, tem relação, então, com o carbono, tem toda essa... E aí ainda tem a previsão de que 2023 seja o ano mais quente da história e 2024 perspectiva de aumentar ainda mais as temperaturas. Então diminuir a emissão de gases poluentes é uma forma de tentar reverter esse efeito também para dar uma trégua nesse calor. Rafa. Pois é, Pedro, é verdade, né? Enfim, quanto mais alternativas a gente tiver, melhor. Inclusive, quando as bicicletas rosas chegaram ao centro de Curitiba, tinha gente se questionando se elas serviriam só para passear, se poderiam ter alguma funcionalidade no sentido de, ah, tem entregas no centro, ou alternativa de transporte. Mas parece que o desafio é muito mais simples do que só fazer o chamamento ao ouvinte, a nós, a população, para que a gente deixe o carro em casa. Eu gostaria de ter uma possibilidade de deixar meu carro em casa. Eu, hoje, não consigo. Eu preciso ir para pontos muito diferentes da cidade. Se eu tiver que utilizar transportes diferentes entre esses trechos, acho que eu termino só amanhã o que eu tenho para fazer. Olha, Rafa, eu vou te falar bem sinceramente. Tentar um dia sem carro, num dia quente como esse, para andar a pé, eu já não iria. 31 graus? 31 graus no nosso Cucuruco. Ainda mais a gente que sai daqui a meio dia em ponto, com sol a pino na nossa cabeça. Mas eu acho uma iniciativa interessante, importante, para fomentar as outras maneiras de se locomover. Principalmente pensando em mobilidade, sustentabilidade, em presente e futuro, né? Porque a gente fala do futuro, mas vivendo o presente também. Curitiba tem algumas opções. Tem a bicicleta, que agora surgiu. E tem ônibus, né? Eu estava ouvindo hoje mais cedo uma pessoa falando que, num calor como esse, tentar incentivar o transporte público com ônibus sem ar-condicionado, chega a ser uma provocação para as pessoas que não usam. Porque se elas usarem hoje, elas não usam nunca mais. E cadê esse tipo de alteração? Ou talvez cadê esse tipo de atualização no transporte coletivo de Curitiba? Você vai ao Rio de Janeiro, que é uma cidade muito quente. Tudo bem, Curitiba não é quente o ano todo, mas tem estações primaveras e verões bem quentes, bem encalorados. Uma cidade que tem sofrido nos últimos tempos com o calor. E que a gente encontra ônibus com ar-condicionado, ônibus agradáveis, climatizados, o que a gente não vê aqui. Eu sou um usuário do transporte coletivo aqui de Curitiba. Eu ando alguns trechos de ônibus, mas não sou um usuário frequente. Porque, por conta do horário que eu trabalho, também é mais complicado conseguir o transporte coletivo durante a madrugada. E aí a gente tem que recorrer a alternativas quando estou sem carro para vir trabalhar, por exemplo. Mas fomentar novos meios ou novas maneiras de se locomover é fundamental, ainda mais na capital ecológica do nosso país. Pois é, escola. A gente fica se perguntando aí exatamente qual é a avaliação dentro da vida do Curitibano. É óbvio que ninguém é contra, né? Enfim, diminuir a utilização de combustíveis fósseis, preservar o meio ambiente. A prefeitura, inclusive, vem com a história dos ônibus elétricos, né? Muito nessa história de reduzir as emissões de poluentes. Mas você pode deixar com a gente a sua opinião, a sua avaliação. Você, ouvinte da Jovem Pan, você que está no carro, ou enfim, né? Está circulando aí pelas ruas, caminhando com o seu fone, acompanhando aí a nossa transmissão. Você consegue abrir mão do seu carro por um dia? Entra lá em Jovem Pan Grupo RIC, deixa a sua participação, ou então, manda no WhatsApp 41984-18071. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que eu fui entrar no site das bicicletas da mobilidade rosinha aqui em Curitiba. E o que me chama a atenção é que, por exemplo, alguns bairros têm muitos pontos, uns próximos dos outros. Como se fosse uma sequência da canaleta do ônibus. Mas outros bairros, por exemplo, o centro está lotado de estações de bicicleta. Mas aqui no Pilarzinho, se a gente quiser sair hoje daqui do trabalho de bicicleta, não temos como sair. Porque a estação mais próxima está no Parque São Lourenço. A minha casa, eu moro muito perto de um parque de Curitiba, não tem estação. Outros trechos aqui de Curitiba, por exemplo, outras regiões perto de shoppings muito grandes e movimentados, não tem. Tudo isso também é atrelado a um outro problema, Rafa. A falta de ciclovias em vários pontos da capital. Elas estão centralizadas ou talvez muito segmentadas. E vale dizer que a procura e o crescimento de pessoas que vão comprando e utilizando carros é uma resposta a isso. Porque se as pessoas achassem mais prático andar de transporte coletivo ou outra alternativa, com certeza fariam essa adesão. Em 2020, por exemplo, a frota de carros em Curitiba já era equivalente a 75% da população. Um ano depois, ela ainda cresceu e bateu um recorde, chegando a cerca de 8 milhões de unidades em Curitiba. Então, assim, no estado, perdão, e em Curitiba, 1 milhão e meio de veículos. Estão chegando a um número de crescimento, tanto no Paraná, ou seja, um reflexo que vai para fora da capital, quanto aqui crescendo ainda mais. Sendo que, enfim, o dado anterior já mostrava ali uma situação muito preocupante nesse sentido de que se há um incentivo e uma política que queira diversificar a utilização de mobilidade, pelo visto, não está dando muito certo porque o número de pessoas com carros vem aumentando na capital. E sem parar, né? Sem parar. É o grande detalhe. São as estatísticas mais recentes.